Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Traque do ouro, nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa Joga a mão pro alto Ai papai Ainda não, assim ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Vem, uou, 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 uou A Ravena até de manhã, hoje o flow jovem Dex vai matar essa jovem titã Aê, eu vou rimar nessa que é finta, eu assisti Chaves, vou matar porque você é jovem ainda Então, fica suave, pega referência Enquanto seu freestyle vai entrar em decadência Você é a Ravena, que gosta do mutano Aqui é Vingadores, cê sabe eu sou mó Thanos Aê, não sei, eu vou improvisar Ravena, eu sou Thanos, o dedo eu vou estelar Aê, não sei se você pega camarada Por isso eu vou fazendo freestyle aqui na levada Porque freestyle e eu não me recolho Batalha não tem Maria da Penha, roxo vai ficar só o seu olho Bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele A Maria da Penha não foi uma lei criada Pra o mano não chegar e não bater na mina gravatária A lei da Maria da Penha foi criada Pra os homens do mundo inteiro não bater na mina e não dar falha Se você não entende, não compreende aliado E mano, agora sabe que você sai derrotado Ele zoa todo mundo e acha o engraçado E ele é o mais zoado, parece um flagelado Mano, sem maldade, cê falou que cê é Thanos E agora nesse verso eu tô aqui é te matando Não gosto do mutano, ele gosta de mim Só que eu tô bota nele e no sentimento eu causo um fim Sem maldade, camarada E mano, agora cê sabe que essa é a parada Eu não vou te falar, vou te atropelar na pista Foda-se, mutano, Estela Ravena é a protagonista Se cê não sabe, então começa a aprender Porque falar merda aqui só distinguiu você Barulho para as ruas do Mike Ravena Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike Ravena terminou, Ravena começa Vem na vibe geral Geral na vibe E aí, só que mano, cê sabe que nessa fita que você enrola Você falou de Chaves, você é o Kiko Mimado Que chora por causa de bola Mas o que será que você agora, essa fita que agora eu digo E mano, agora cê sabe que pra mim você não demonstra perigo Você falou que eu sou nova ainda, mas o agora não compreendeu Eu sou nova ainda, mas você não inova, por isso seu flow envelheceu Já tô enjoada dele chegar e fazer essas gastas são clichê Eu acho que cês também tão enjoado, só grita que é pra não desmerecer Mata ela Vem, vem Mata ela Deixa você vici para fazer aquele flow Deixa você vici para fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow Chegamos em MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow, quero flow Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Swag Tô cansado da minha gastação Esse que é o improvisado Eu tô cansado de mina chegar na batalha e ganhar grito, cu tá ligado Na moral, mano, eu vou te bater, não cê sabe de vlog Você falou de Ravena, ganhou de você, hein, faço um, passe no cyborg Você vai pegar, mano, pega o flow que o mic te mata Ou, tá ligado que ele chega no beat, cê sabe agora, maltrata Ela falou que eu choro por causa de uma bola, essa que é levada Eu vim na favela onde eles trocam, mano, uma bola por uma quadrada Ei, sabe que é bola quadrada, foi o que pegou aqui na referência Cê tá ligado fazendo freestyle, tio, essa que é a essência Você me chamou de Kiko, só que freestyle eu vou falar pra tu Agora eu bati na menina minarda, ela vai chorar e vai falar Terceiro! 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 Tem muita gente aqui, não foi todo mundo que grita o terceiro, nem a maioria Então vamo lá, barulho para as rimas da Ravena! Mike! Tá parecido, vamo pros jurados, depois volta pra plateia Três, dois, um! É terceiro round, quebrada! Joga a mão pro outro que o barulho vai ficar louco Ninguém tá de brincadeira que hoje não é um certo, mano Vamo fortalecer o platão! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Sante! Vem! 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 Vou te matar no jeito do estilo grosso A pata da tiquitita pintou o cabelo de roxo Aê! Sabe, eu não sou vacilão Eu mexo, mexo com a voz Você mexe, mexe com as mãos Você falou que ele toca a bola Para não pegar na arma, mano Você sabe que é isso que eu ouvi te falar Mas isso só acontece lá na sua quebrada Porque na minha é tanta pobreza e a solução é traficar A solução é traficar Só que eu vou rimando perante a plateia Na minha quebrada a solução é traficar Só que me deram o microfone e eu trafico e informação pra plateia Que nem todo mundo tem o privilégio de você que tá aqui passando visão Porque muitos se encontra passando fome e trafica só pra chegar em casa e pra mãe matar o pão Ninguém tem o privilégio na situação Por isso eu tô no vídeo, mano, na situação Aê! Cê sabe, eu me contemplo Eu tô nesse vídeo com o microfone pra quebrada dar exemplo A quebrada dá um exemplo, né mano? Só que agora cê sabe que aqui esse é o réu Eu falei que você é o contrário, não falei Porque exatamente igual cê faz, eu também faço, é meu papel É seu papel, você falou de réu Eu sou rápido na rima porque eu sou réu e sou réu Aê! Não sei se você pega aqui no x1 Eu sou rápido, mata o pé se eu sou o zoom Cê sabe que o verso aqui te dói, cê nem réu Você é réu, boy, não, cê não réu, cê é só boy Tá bom aí, agora é essa batida Cê é o seu corpo, acho que acabei com a sua vida Palmas família, palmas pra essa batalha Tira a mão do bolso família, palmas pra essa batalha E aê! Um só passa Palmas do por as rimas do Mike Ravena Jurados, 3, 2, 1 Mike, próxima fase Palmas para a Ravela Família